Elogio à Virgem Maria, queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, nos preparamos no Exército de São Miguel com uma linda novena e para a Igreja é festa para nós grande solenidade porque sob esse título de Virgem do Carmo, Nossa Senhora é a nossa maior baluarte aqui no Instituto, juntamente com São José e os Santos Anjos, seguindo todos os outros nove santos que são nossos baluartes, ela é a mestra de todos, e nós temos grande alegria de hoje entoarmos esses louvores à Virgem Maria, elogios à Virgem Maria, agradecendo a Deus por nos ter dado a graça e nos chamar a um Instituto que traz, que portamos como hábito o escapulário da Virgem Maria, sinal de proteção, da sua proteção materna, desejamos essa proteção para você também, mas o Evangelho hoje é aquele Evangelho, aquela narrativa em que muitos corações às vezes surge aquele questionamento, será que Jesus desprezou Nossa Senhora? Será que Jesus não valorizou Nossa Senhora naquela hora em que queria falar com Ele? Quando ali em meio às multidões, Jesus falava no meio das multidões e algumas pessoas se aproximam dEle e diz, Mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus muito prontamente responde, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é a mãe e os irmãos de Jesus? Você hoje, esse parentesco espiritual que hoje o Evangelho quer nos ensinar a estabelecermos com o Senhor, além de Ele ser nosso Salvador, além de ser nosso esposo, esposo da nossa alma, da sua alma, como tantas vezes falamos no exército de São Miguel, qual é o outro parentesco espiritual que Jesus quer estabelecer conosco. Ele estabelece um parentesco espiritual a partir da Virgem Maria. Jesus, na verdade, faz um elogio à Nossa Senhora, um grande elogio, coloca ela acima de todas as criaturas humanas, porque quando Ele responde, a minha mãe e os meus irmãos, as minhas irmãs, é todo aquele que faz a vontade de Deus. Ele está dizendo aí que a Virgem Maria foi aquela que mais perfeitamente, que de maneira total, de maneira completa, fez a vontade do Pai. Nossa Senhora, é por isso que Jesus sonha conosco como Nossa Senhora, vivendo, sonha conosco vivendo como Nossa Senhora. Antes do Evangelho ser aplicado hoje à nossa vida concreta, à nossa vida diária, precisamos falar nela, precisamos falar na Virgem Maria, elogiarmos primeiramente. É uma das primeiras coisas, você já deve, todos nós sabemos disso e acreditamos, inclusive é dogma da igreja. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. Nossa Senhora não teve outro filho a não ser Jesus, encarnado pela ação do Espírito Santo em seu ventre materno, em seu seio materno. Então, no Oriente Médio, os parentes mais próximos eram falados, eram tidos por irmãos. Então, poderia ser tio, além daquela hora, primos, qualquer parentesco era tido por irmãos. Então, não eram filhos da Virgem Maria, não eram filhos de Nossa Senhora, mas os irmãos de Jesus falados aqui no Evangelho são os parentes mais próximos. Como disse, tio, tia, primo, prima. Então, eu quero partilhar com você essa palavra de hoje, juntamente com o grande santo, com o grande doutor da igreja. Tive essa ousadia de ter uma rápida conversa com ele e convidá-lo para estar conosco. Santo Agostinho de Ipona. Santo Agostinho vai explicar esse Evangelho aqui e dizer exatamente isso. Nossa Senhora foi aquela que, perfeitamente, de maneira total e completa, fez a vontade de Deus. Jesus aqui diz, Jesus mostra Nossa Senhora como modelo daquela e daquele que deve fazer a vontade de Deus em todos os dias da sua vida, em todas as decisões, em todos os fatos, em todas as situações da sua vida cotidiana, para que seja tido por mãe de Jesus, por irmão de Jesus, por irmã de Jesus. Ou seja, se estabelece um parentesco, uma união cada vez maior com Jesus, como um parentesco mesmo espiritual, mais íntimo ainda, a partir do momento em que, a partir de tantas quantas vezes se faz a vontade do Pai. Então, se irmão significava parentes mais próximos, e quando Jesus disse, meus irmãos e minhas irmãs, a minha mãe é todo aquele que faz a vontade do Pai, significa que quando fazemos a vontade do Pai, nós vamos estreitando a nossa união, a nossa intimidade com Jesus. Vamos ficando parentes próximos, não é? Esse parentesco espiritual vai se estreitando mais ainda, e essa união, essa busca da união com Deus, que é próprio também da espiritualidade carmelitana, a qual nós também vivemos, o Instituto Réssede, vai se estreitando cada vez mais. Então, Santo Agostinho vai explicar e dizer que Nosso Senhor não estava desprezando a bondade, a beleza de uma família humana, muito pelo contrário, como disse, os afetos humanos são nobres. Jesus quer dizer o seguinte, as palavras de Santo Agostinho é o seguinte, acima, Jesus quer dizer que acima dos nobres afetos humanos, está a realização dos desígnios de Deus. Por isso que Nossa Senhora foi muito mais bem-aventurada, por ter feito a vontade de Deus, foi muito mais feliz sendo discípula de Cristo do que sendo mãe. Santo Agostinho diz isso, Nossa Senhora foi muito mais feliz sendo discípula de Cristo do que sendo mãe. A maternidade da Virgem Maria é para nós, para a igreja, e para Jesus, e para todos os santos, e o próprio Santo Agostinho, a maternidade da Virgem Maria é inquestionável, ela é mãe do Salvador. Mas Ele vem nos dizer que a própria Virgem Maria se tinha muito mais em conta de ser discípula do que ser mãe, porque mesmo antes de ser mãe, antes de gerar no seu ventre materno, a humanidade do Verbo Encarnado, ela já fazia a vontade do Pai, ela conservava a vontade do Pai, ela já buscava fazer tudo aquilo que era a verdade. E Jesus é a verdade humana, a verdade pessoa. Então, Santo Agostinho vai dizer, Maria ouviu a palavra de Deus, praticou-a e guardou-a, e conservou a verdade na sua mente, e conservou o Verbo feito carne em seu ventre materno, em seu ventre de mãe. E aqui, Santo Agostinho lança uma outra luz, Cristo é a verdade. Presta atenção, é profundo isso, a gente precisa até trabalhar mais ainda a mente para entender. Nossa Senhora fez a vontade do Pai, praticou-a, guardou-a. Ela buscava a verdade, ela viveu a verdade. Então, ela conservou a verdade na sua mente. E por conservar a verdade na sua mente, por já fazer a vontade do Pai, já era uma perfeita judíde, cumpridora de todos os seus deveres. Mas uma humildade perfeita, uma humildade imensa que atrai os olhos do Pai. O Verbo se fez carne em seu ventre, por isso ela guardou a carne em seu ventre. Maria guardou, conservou a verdade em sua mente, e a carne do Verbo feito carne no seu ventre. E então, Cristo é verdade, e Cristo é carne. Cristo, verdade, Nossa Senhora guardou na sua alma. Cristo, carne, ela guardou no seu ventre. E Santo Agostinho conclui dizendo assim, mas aquilo que se encerra na alma é melhor do que o que se encontra no seio, aquilo que se encontra na carne. Então, tudo isso para dizer que Nossa Senhora mesma já se colocava, já se tinha em conta, muito mais em conta por ser discípula de Cristo. Tanto que na anunciação do anjo Gabriel, é o que Nossa Senhora diz. Ela não diz assim, eis aqui a mãe do Salvador. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Eis aqui a serva do Senhor, o que significa o serviço do discípulo, da discípula. Eis aqui a serva que quer servir o Cristo, o Messias, o Salvador. Faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Ou seja, me queres mãe? Serei. Mas primeiro, Nossa Senhora evocou a sua missão enquanto discípula de Cristo. Enquanto discípula daquele que viria para salvar a humanidade, que viria para salvar o povo de Israel. Então, hoje Nossa Senhora vem nos ajudar a entender esse evangelho aqui e aqui. Para que caminhemos mais nessa profundidade de entender como Nossa Senhora foi e é amada por Jesus. E o quanto que nós, filhos dela, dados aos pés da cruz, devemos amar também. Elogiar a Virgem Maria também assim infinitamente. Todos os dias da nossa vida devemos tecer elogios à Nossa Senhora. Tecer elogios à grandeza da Virgem Maria. Nossa Senhora teve uma humildade tão grande que ela chega a ser grande por causa da humildade. Nossa Senhora exatamente a humildade. Quando ela entoa o Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Em algumas traduções Bíblicas diz porque olhou para a humilhação da sua serva. Nossa Senhora não se tinha por pessoa grande, não se tinha, ela não se achava melhor que os outros. Nossa Senhora, foi a humildade dela que atraiu o olhar de Deus, foi a humildade dela que preparou o seu ventre para receber o verbo de Deus, que se faria carne para morrer numa cruz, e ali aos pés da cruz ela nos receber como seus filhos. Então, se você quer hoje estreitar esse parentesco espiritual com Nossa Senhora e com Jesus, o caminho é fazer a vontade de Deus. É no dia a dia, irmão e irmã. Quando nós falamos assim, fazer a vontade de Deus para ser santo, não é uma coisa fora da realidade, fora desse universo, fora da galáxia, num outro tempo, lá nos séculos passados ou nos séculos futuros, não. É fazer a vontade de Deus hoje, no dia em que você se encontra, do jeito que você se encontra, na missão que Deus te deu, como mãe, como pai, como filho, como profissional e qualquer que seja a profissão, acordar o dia, assim como Santa Teresinha, Carmelita, filha da Virgem do Carmo, dizendo, eu te ofereço, eu uno todos os meus trabalhos desse dia aos teus méritos, Jesus. Eu ofereço porque eu quero fazer a vontade de Deus, para que esses méritos alcançados na cruz possam dar valor ao que eu vou fazer durante o dia e que tudo o que eu fizer durante o dia seja da vontade de Deus. Se eu vier gravar um vídeo, tem que ser da vontade de Deus, tem que estar no tempo de Deus. Se eu vou varrer, é varrer o que Jesus quer, é a vontade de Deus, vale tanto quanto gravar um vídeo. Se o Senhor me manda para um lugar em uma missão, é vontade de Deus. Se Ele manda que eu fique, é vontade dEle, tudo no valor, o que valoriza o que nós fazemos, a moeda, digamos assim, entre aspas, que dá valor às nossas ações, é a vontade de Deus. Está na vontade de Deus, tem valor. Não está na vontade de Deus, não serve de nada. Não serve para nada, nem para engrandecer, nem para empobrecer. Simplesmente não vale de nada. E é exatamente isso que Jesus vem dizer. É minha mãe, meu irmão e minha irmã, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus sabia que Nossa Senhora fez, fez desde sempre, a vontade do Pai. Nem um milímetro a mais, nem a menos. Ela fez exatamente o que Deus queria na vida dela todos os dias. E ela foi mais além, ela consentiu na vontade do Pai para a humanidade. Você sabe o que é isso? Nossa Senhora acolher, aceitar que sofreria depois entregar o Seu Filho numa cruz, em ver Seu Filho numa cruz, para que a vontade de Deus que ela já fazia pessoalmente fosse cumprida para a humanidade inteira, para todos os seres humanos até hoje. Ela é grande demais para nós, para caber aqui, até mesmo para caber aqui porque nosso coração é pequeno. Mas a vontade, o amor de Nossa Senhora à vontade de Deus era tão grande que ela chegou a esse ponto e passar de acolher, a aceitar. Quando ela disse eis aqui a serva do Senhor estou pronta para sofrer. Ela não disse eis aqui a serva do Senhor tendo em vista somente a ressurreição de Jesus ou Jesus no tabor. Ela disse eis aqui a serva do Senhor para que se cumprisse a vontade de Deus que era salvar o mundo e Deus salvou o mundo através da paixão de Jesus entregando Jesus numa cruz. Ela sabia da dor que receberia. ela sabia do sofrimento que iria sofrer. Porque como disse a você ela conhecia todas as escrituras e ela sabia que o Messias sofreria pela humanidade. Ela conhecia tudo perfeitamente. Então vamos juntos receber essa palavra e dizer Jesus eu quero ser tua mãe hoje. Eu quero ser teu irmão eu quero ser teu irmão ou seja eu quero ser teu parente espiritualmente próximo eu quero crescer na intimidade contigo como nosso Senhor. Crescer tanto ao ponto de ser de me dizer mãe espiritual tua não me colocando no lugar da Virgem Maria mas mãe aquela que faz a vontade de Deus e faz a vontade de Deus todos os dias para que eu possa ouvir de ti é essa aqui esse aqui é a minha mãe esse é o meu irmão essa é a minha irmã porque faz a vontade de Deus. Vamos receber essa palavra no nosso coração. pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele alguém disse a Jesus olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado quem é minha mãe e quem são meus irmãos e estendendo a mão para os discípulos Jesus disse eis minha mãe e meus irmãos pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus esse é meu irmão minha irmã e minha mãe palavra da salvação glória a vós Senhor olha só é assim Jesus responde desse jeito para nos mostrar para não nos deixar até mesmo apegados aos afetos da carne que são nobres como disse no início palavras de Santo Agostinho são nobres mas não estão acima da vontade de Deus então aqui lembro até inclusive de um ensinamento do catecismo da igreja católica aqui Nossa Senhora sabia Jesus estava cumprindo a missão dele também de pregar de pregar a boa nova de levar a boa nova da salvação para os povos para aquelas pessoas hoje você é chamado na sua realidade a proclamar o evangelho alguma coisinha tem que ficar da palavra de Deus para você alguma coisinha tenta mesmo que você pense raciocine como é que você vai falar isso no seu trabalho quando chegar de maneira cativante como tenho te falado nos últimos dias fica alguma coisinha de maneira simples para anunciar para alguém para falar para alguém pede unção do Espírito Santo para que você tenha do seu jeitinho mesmo você proclamar um versículo uma palavrazinha uma única palavra pegar e partilhar com alguém para anunciar o reino para anunciar a boa nova da salvação levar outras pessoas a fazerem a vontade de Deus e assim você fazendo toda a vontade de Deus no seu trabalho na sua casa se é para trabalhar é para trabalhar se é hora de estudar é hora de estudar se é hora de rezar é hora de rezar se é hora de dormir é hora de dormir mesmo que o sono não chegue mas deita se é hora de estar com os amigos lazer é hora de estar com os amigos se é hora de ofertar esse lazer por causa de algo que eu preciso que eu tenho em vista é vontade de Deus é valioso aos olhos dele é tudo isso é essa delicadeza é essa fineza de coração que você precisa ter para todos os dias detectar espiritualmente por isso que precisa rezar muito estar assim com o Espírito Santo para que você possa sempre detectar qual é a vontade de Deus agora na sua vida e estar sempre fazendo e como disse como Santa Teresinha está unido aos méritos da vontade de Jesus a vontade de Deus feita por Jesus a vontade do Pai e a vontade de Nossa Senhora que fazia a vontade apenas do Pai e a vontade dela era fazer a vontade do Pai né para que assim você vai estreitando esses vínculos com Nosso Senhor ao ponto de Jesus olhar para você e dizer eis aí meu irmão minha irmã a minha mãe vamos rezar já rezamos um pouquinho mas vamos rezar mais e pedir Virgem do Carmo pedimos a tua intercessão para receber essa palavra do teu filho pedimos o teu coração materno neste dia todos os dias nos dirigimos a Jesus hoje nós nos dirigimos a vós mãe vós que fizestes a vontade do Pai tão perfeitamente perfeitamente vós que em tudo seguiste Jesus mais como discípula do que como mãe eu te peço coloca no meu coração esse desejo imenso de fazer sempre a vontade de Deus de uma vez por todas entender que a minha vida que a vontade de Deus não ficou apenas para quem está encerrado no mosteiro não é para quem é sacerdote mas para mim que sou mãe para mim que sou pai para mim que sou filho que sou profissional para mim hoje dentro da minha realidade eu quero aprender a ajustar minha vida a vontade de Deus eu quero ter a coragem que tiveste que a senhora teve de ajustar a vida a vontade de Deus nossa senhora na verdade já tinha a vida ajustada a vida dela era para Deus nós aqui precisamos ajustar sempre porque o pecado vai desorganizando tudo vai bagunçando tudo a gente precisa voltar para esse trilho então abençoa-nos mãe dá-nos a tua benção maternal guarda-nos debaixo do teu manto guarda-nos debaixo do teu escapulário santo para que juntos possamos um dia chegarmos no céu e gozarmos das alegrias eternas enfim é assim que nossa senhora nos quer hoje é assim que Jesus nos quer hoje parecidos com nossa senhora eu desejo a você que esse dia de hoje seja repleto de alegria e como mãe nossa senhora possa também dar os mimos dela para você para a sua vida aquelas graças que você mais necessita hoje mas a maior delas a graça de sempre estar fazendo a vontade de Deus sempre se pautar pela vontade dele que inicia-se cumprindo seus mandamentos vivendo uma vida vivendo uma vida reta uma vida na graça é isso que ele mais quer tá bom? Deus abençoe muito você querido irmão e irmã te encontramos quero te encontrar ao longo dos nossos horários dos nossos encontros das nossas lives você que é novo aqui no canal se inscreve ativa as notificações tem conteúdo bom demais aqui para você formações pelos irmãos e irmãs também mais palavra de Deus você pode voltar até aí quase um ano de palavra de Deus com a nossa irmã Maria Raquel meditando com você todos os dias então queremos te encontrar também nas nossas adorações durante o dia deixe o seu comentário aqui deixe o like compartilhe o vídeo para que outras pessoas recebam hoje essa chave receba hoje o segredo como é ficar mais íntimo de Jesus é fazer a vontade dele a minha vontade e a tua sejam uma só Senhor a fim de que meu coração seja teu para sempre a começar aqui da sua terra um forte abraço para você que a Virgem do Carmo te proteja hoje e sempre e a tua família Deus abençoe